Paraguaçu Paulista tem 505 casos positivos de dengue, registrado apenas em 2022. O boletim, divulgado no último sábado pela Vigilância em Saúde, aponta que desde janeiro, 1.354 pessoas foram notificadas com a doença. Dessas, 684 ainda guardam resultados de exames. Com mais de 500 casos, Paraguaçu já vive uma epidemia da doença, sendo a segunda cidade da região com o maior número de casos confirmados. A Prefeitura salienta a importância de todos fazerem a sua parte para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A principal recomendação é manter os quintais limpos, eliminando criadouros como recipientes que possam acumular água. Outra recomendação é, diante de qualquer sintoma, o paciente procure uma unidade de saúde. Os principais sintomas de dengue são febre alta, dores de cabeça, dores no corpo, enjôos e vômitos, manchas vermelhas na pele, mal-estar e cansaço extremo.